Então, quer dizer que eu vou lá no seu consultório, chego lá, falo, Mauro, eu tenho Hashimoto. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, então, é encontrar onde está armazenado esse... Onde que está o emaranhado ali no meu corpo. Onde que está guardado esse trauma no meu corpo. Porque eu, como terapeuta emocional, eu já encontrei o fato que trouxe o trauma. Mas eu não sei onde está o trauma no meu corpo, neuroquimicamente falando. Eu posso te explicar a diferença entre encontrar o fato e encontrar a sensação? Sim. Esses dias a gente fez um trabalho junto com a constelação familiar. E aí saiu a história desse rapaz, é que ele, com 11 anos, o pai foi assassinado. Por um traficante, com um tiro no olho. Enfim, é uma história dessas que o cara perde tudo para a droga. Inclusive a vida. A partir daquele momento, depois de dois anos, esse rapaz também vira um adicto. A mãe também toca ele de casa. Isso tudo aparece na constelação. Sim, o ciclo da repetição. Essa situação. Uns vão dizer até que ele está honrando. Enfim, tem toda uma história desse ciclo. Sim. Que estão além da nossa racionalidade. Aí, depois dele fazer esse trabalho, eu fiz uma pergunta para ele. É melhor com o pai ou sem o pai? O que vocês imaginam que ele respondeu? Meu Deus. Boa pergunta. Difícil, eu não faço ideia. Eu também não. Eu faço isso hoje como uma enquete, tá? 99% me respondem com o pai. Aliás, só uma pessoa até hoje me respondeu. Como ele respondeu? Ele não teve dúvida nenhuma. Com o pai. Sabe o que esse rapaz sentiu? Abandono. Sim. Só isso. Não é a coisa mais lógica? Sim. Se ele era bom pai ou mau pai, se para a sociedade ele era um cara eficiente, ou um peso, ou alguém que atrapalhava a sociedade, é outra realidade. Como filho com 11 anos, ele só se sentiu abandonado. Como qualquer um de nós, quando nossos pais morrerem, vão se sentir abandonados. A intensidade que aquilo vai ser para cada um é o que vai se tornar uma sobrecarga, um trauma, ou vai passar. Ou você vai passar pelo pitbull e continua a tua estrada e não vai ficar preso àquela situação. Mas a sensação de abandono é o que deixou ele preso. Não foi do pai ser traficante, nada disso. Então, a gente vai nessa sutileza da informação para tentar. Porque é aquilo que está mobilizando isso. Sim. Então, esse trabalho em conjunto, que é isso que eu adoro da DNQ, que é um trabalho sempre em conjunto com outras terapias. Porque ela está lá na base. Sim. Ela está criando a condição interna do inconsciente de poder trabalhar junto com o consciente. Senão, a gente fica lá no décimo dar, lá na cobertura, que é o racional. E o problema de trauma emocional está lá embaixo. Então, nesse caso, por favor, me corrija se eu estiver errado. Nesse caso desse menino, o trabalho com ele é feito a partir de toques em lugares específicos do corpo. Como se eu quisesse dizer para o corpo assim, olha, esse caminho aqui talvez não seja o mais legal. Que tal esse outro aqui? É exatamente isso. Dar outra possibilidade. Mas você só dá uma outra possibilidade se ele não estiver preso naquela. Claro que aí envolve a atitude da pessoa. Porque ninguém faz nada pelo outro que ele não se permita. então, isso também dentro desse tipo de terapia para mim é muito claro. Se a pessoa não consegue se permitir a sentir dificilmente ela vai conseguir deixar que você e ela possam mobilizar essa situação que o corpo dela bloqueou. isso é muito tranquilo. Passa primeiro pela permissão da pessoa. Mas o que a gente faz é isso. Damásio, que é um neurocirurgião, hoje é um ícone da explicação do inconsciente, da emoção. Ele fala que nós temos dois sistemas de controle interno. Um é o biomecânico que é o mais novo, então é a propriocepção, postura, essas coisas assim. Conforme está, você reage. E o outro é o mais antigo, que é o que cuida do inconsciente. Mas nós temos muitas estruturas nas periferias do nosso corpo que talvez a boa parte dos nossos traumas estejam armazenadas lá. Nós sabemos que os traumas se armazenam normalmente nas vísceras. Então nós temos gânglios neurais nas vísceras. A gente só fala dos gânglios na coluna. É como se ele não existisse. Tem gânglio no olho, viu, gente? Tem gânglio no olho. Então, quando a gente, com essas mobilizações, Luiz, a gente é como um desfibrilador cardíaco. Óbvio que é por frequência mecânica. Então você faz toques, em pontos específicos, a técnica realmente tem pontos específicos, mas tem pontos que você tem que observar que é individual de cada pessoa, né? Mas o teu fígado é do teu lado direito, teu do teu lado direito, meu, então tem coisas que não mudam, né? Difícil ser diferente disso. É, não, tem corações que às vezes, né, estão de um lado contrário, mas não é o comum, né? Não é o comum. Então, tem padrões, né, de alguns lugares que você toca, tá? E outros, a gente precisa encontrar o que na crânio sacral a gente chamava de cisto energético. Aonde a energia se depositou. Uhum. Né? Aonde a energia se depositou. Então, quando você faz essas mobilizações em várias partes do corpo, olhando isso como uma unidade, né? Que é os russos que colocam muito isso, que o corpo é uma unidade, né? Você consegue ir criando novas informações pra quê? Pra que sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central tenham outra forma de modular. Cria um outro padrão. Um outro caminho, uma outra trilha neural. Um outro carreiro.